Música Menina, eu até viciei nessa fralda Ela não é pra você fazer xixi Quer dizer, ela até é pra isso Mas eu usei só pelo sangramento Não vaza não E é mara Recomendo Sim, ele falou que é um reflexo normal Que como seus neurônios ainda são fiozinhos desencapados Mas que tem que ficar de olho Porque se for uma quantidade grande e tudo Aí tem que ir atrás de um neuro e tal Mas por enquanto, ok Música Bom, eu coloquei a caixinha de perguntas mais cedo aí pra vocês E recebi essas perguntas que eu mostrei no stories anterior Várias perguntas sobre a pele, né? Então, como cuidar da pele oleosa Cuidado da pele com acne O que fazer pra deixar a pele bonita, saudável E então como eu recebi muitas perguntas dessas Eu vim responder aqui pra vocês E já dá uma dica que eu já dei pra vocês antes Eu cuido da minha pele usando Gomic Beauty Já falei pra vocês Claro que eu também tenho todo um cuidado de skincare Sempre tive esse cuidado de skincare Mas Eu sinto que Gomic Beauty Ele ajuda muito Porque ele cuida da pele de dentro pra fora São 11 vitaminas Que ajudam a cuidar da pele E eu sinto que a minha pele Ela tá muito mais sequinha Eu tô sem make nenhuma Ela tá muito mais sequinha Ela tá com os poros fechados Então Maravilhoso Fica a dica Gomic Beauty Ai, depois eu continuo respondendo as perguntas Porque o meu índice, ele tá travando Eu respondo uma pergunta Ele trava Aí eu tenho que fechar o aplicativo Abrir o aplicativo Procurar as perguntas de novo Peraíste 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 Obrigado.